Estamos fazendo uma entrevista com o ícone do surf baiano, Fredão, que veio à Bahia e foi formosa participar do primeiro evento Encontro dos Surf Legends do Nordeste em 2014. Bom gente, estou aqui com o meu amigo Fred do Tambor, Fredão da Bahia, uma figura que eu conhecia ainda nos anos 70. Tive a oportunidade de correr um campeonato em Salvador e como organizador do primeiro Surf Legends do Nordeste, chamei o cara, o cara veio, mas não queria falar disso para mim, queria falar em 78, te convidei para correr o campeonato, tu veio com mais três amigos, e aí? Corri aí né cara, foi o primeiro campeonato que eu saí para correr fora, a equipe de Salvador, virou eu, o Bené, o Valbélio, o Vendê de Vênus, veio o Celção, o Lourão e tal. E aí encontrei você aqui e foi aquela festa em Altas Ondas, meu irmão. E trouxe aquela taça para a Bahia, que a gente vai até hoje, não fica problema onde essa taça veio. E a Bahia é formosa, brother, o paraíso, o pico das ondas, é o déficit bem brasileiro. É lá que essa taça veio, tá guardada aí, meu irmão, e vamos agora atrás das outras, né, essa é a primeira. E aí foi a sequência, né, o Surf voltou, andou, qualitando aí, vamos aí agora, voltamos de novo. Isso, isso, isso. Pena que não vou poder voltar com outra taça, né, que não teve em jogo, mas... Aí vai levando o diploma, mas daqui a pouco a gente vai entender esse mérito, tá? Vamos falar da sua primeira vinda à Bahia Formosa. Vamos falar da história do Surf, vai aí como se encontra, tem que falar de quê? Pô, tem que falar de surf, de onda, de parafina, de cabelo parafinado, se você andava naquele tempo, né, cara? Pô, o cara tinha o cabelão parafinado, era uma figura, presença assim em Salvador, presença onde ia, foi presença em Bahia Formosa, cara, entendeu? E vamos, tu quer falar o que, cara, do Surf aí? Fala do começo, então. Pô, falar, né, cara, aqui, falar sobre a história da Bahia, né, cara, um pouco sobre a Bahia. Isso. Vocês estão com os Legend agora, começando, comentando, chegou a época, um ano, né, bateu uma data, né? Isso, tinha que acontecer, né, cara? Tinha que acontecer, senão os Legend não estão mais aqui, quem vai contar a história, quem vai lembrar alguma coisa. Isso. Então, nessa reunião, tive a sorte de, né, ser candidato por você, Legend, foi de Legend pra Legend. Isso. A gente vai dizer maravilha aqui pra um vídeo histórico, né? A vibe. É. Aí, falei minha contribuição, contou um pouco da minha história, né? Como o Surf começou lá na Bahia, né? A parte que eu cumpri a ajuda lá, que eu fiz, meus discípulos, né? Eu ganhei meu reinado agora, a coroa de rei, né? Porra, demorou, mas tem que demorar pra você ganhar um título, uma coroa. Não é assim você querer ganhar, rapaz. Tem que ter carinho, humildade, tem que ser o cara que, porra, o pobre, o rico, todas as cativorias gostam de você e tem você como exemplo. Você, se alguma coisa não sofre, qualquer coisa, né? Então, eu tô na história, né, cara? Na Bahia que eu tinha pra te contar é isso, né, cara? A gente pegava de madeirite, soporro, barco, barco de borracha, 61, 62. Até que um... Era Maré de Março, né? Ela data aquele margem que eu estou aqui também. Maré de Março. Parou na minha porta. Eu moro lá na Bahia, numa casa parecida com a sua, né? Só que mais baixa, lá perto da praia. Tirado pra Bahia, paizinho, como você tá aqui. Onde tudo ia começar, né? A praia da paciência. E a origem do surf baiano, né? Minhas primeiras puxas chegaram. Aí, como é que se diz, dessa bela tarde, cara, Chegou aquelas coisas mágicas. Coisas americanas. Isso. Americanas são canadenses. Grande influência do surf brasileiro. Principalmente do Nordeste. Tem dados, né? Sobre pesquisa. As primeiras trans, né? Chegaram. Importáveis. Tomadeirinha, internal. Edifívia, também. Tainé Solvedo, que participou da história do surf do Rio. Tá aí, é um arquivo vivo, também, da história do surf do Rio de Janeiro. Vejo Rio, São Paulo. Então, o que você tá falando, não tem o que contestar. A data, a gente conversou algumas coisas. Além de bater, dá com as fãs no Rio, também, né? Começam ser fabricados em 66. Na Bahia, também, cara. E o fabricante da Bahia, inclusive, foi a Rati. Aqui não tinha mais comércio, né? O Nordeste mais fraco. Ele, com seis anos de fábrica, foi no Rio. A primeira lote, a gente foi pra Cabana. Foi sucesso. A Rati foi patrocinar lá, patrocinar lá, patrocinar o Bocão. A Cabana e Consumo, isso. A patrocinar o Bocão, o primeiro atleta brasileiro, carioca, a ganhar um salário de mil dólares por mês. Então, foi a equipe baiano de fabricação, a Rati, que levou isso lá pro Rio. Você vê que é uma coisa histórica. Já foi comentada em revista especializada. Inclusive, como não tem nenhum registro na outra fábrica no Brasil, a Rati está sendo a primeira fábrica... Feita em pesquisa. Uma primeira fábrica brasileira de Sof. Isso. A Rati. Então, os cariocas estão lá de parabéns, aí, que recebeu os baianos lá, né, irmão? Certo? Não tem munição pro Sof baiano. Vai voltando aqui ao assunto da história do Sof. Que é isso que os baianos querem saber, né? Acabei de contar em Salvador. Os caras estão olhando pra lá e pra cá, tudo pirado. Mas... Deus, né, cara? Me mandou uma foto histórica pra minha prancha. Em 63, fotografado na minha praia. Uma das pranchas do americano que chegou, por exemplo, na história. Isso, sim. Acompanhado, então, meu prancha foi assim, né? Aí, um dos amigos meus pegou uma das pranchas. Aí, ficou aquela intriga, né? Se pegou, se deu, se levou, qual foi. Mas, porra... Sim, a história não é por aí. A história não é por aí. Eu tinha 6 anos de idade. Só aquela conversa, aquela conversa. Mas, quando a prancha apareceu... Caramba, né? Bateu o pau. Essa prancha é minha. Eu conheço essa prancha. Não. O Guilherme já tinha ido embora, cara. A prancha ficou com o nosso amigo lá. Jorge Ruxo. O Jorge? É, o Jorge Ruxo. Tá meio brigado comigo, né? Que eu falei que não sabia pra ser essa prancha daqui. Pô, eu tinha 6 anos de idade, meu Jorge. Não perdoe que eu comentei essa coisa. Às vezes nós somos cobrados, mas assim... É, cara. Mas com o H.D. falho, o H.D. falho, o H.D. a paz. O importante, sabe o que é o importante? Que eu contei a história do surf com o baiano. E vivo dessa época. Só tinha eu pra contar. O Jorge tá fazendo reino, tá fazendo cancha lá, mas... Então ele fica com a coroa, ele fica desanimado, perdido da galera jovem, pá. Então ele ficou ali calado, intocado. De repente ele me presenteou, né? Com essas fotos que ele não tinha história. Viu com a revista especializada, a Express. A Express. Tu viu que você me deu uma camisa e me presenteou. É, aquela camisa de e-mail. Entendeu? Um documento vivo na história do surf com o baiano de Pina e tal. Foi feito em 2019. Certo. Foi pequenininho escrito assim, a surpresa de formiga, a paleta de formiga. Isso. O bato de formiga, o bato de formiga. O senhor de Ruclins e o Zé Mário. Porra, cara, uma foto histórica. A primeira onda fotografada na Bahia. De um surfista, de uma planta. É o Pico, hein? É, pai da minha praia da Paciência. O meu quintal. Rio Vermelho, praia da Paciência. Rio Vermelho, sempre que você mora. Foi em Caraburu, o único que estive no Brasil. Soltou. Soltou. Soltou lá nessa praia. Então, a origem do Brasil, né? Essa história do soco. Aí passamos de 62 a 66. Só eu e o Cicloro surfando. Os madridistas de arredor, né? Os madridistas que não pegam na linha. Aí o garotão. Os caras que não pegam na linha. Fecham um bebe água. Não fazia de bóia. Não tem no bóia, né? Amarechim. Os caras perdem assim. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí já comecei a abrir o vácuo na praia, né? Pai. Deixar a passagem livre, né, meu irmão? Boa. A prancha era uma glass pack. A prancha era uma glass pack. Feita de... Feita de manga, né? Uma francha de manga. Uma imagem inteira. Quase 40 quilos, mano. Era duas três para carregar aquele monstro com a praia. Puxando, hein? Imagina pro centro. Deixar essa prancha. Tateamento manual. Que naquela época... É, a tela foi feita, né? Pra lixadeira, pra lixar uma glass pack. Aí, né? De 62 a 66. O sulfano, só eu e o Jorge Ju, com essas duas pranchas. Foi fotografada na revista. Aquela coisa que tá lá. Expresso. Aquela revista ficou de 62 a 66. Só aqueles dois ali. Pra gente tirar foto e guardar. Não é à toa que só tem essas duas fotos lá na Bahia. Não tem outra, né? Da época. Da época só tem essa. Depois só faz foto e tanchinha. Depois morreu a linha. Quando chega em 65. Aí vem um amigo meu que você conhece, Ronaldo Fadu. Ronaldo Fadu. Teve aqui. Ele ficava em casa. Ficava em casa. É. Ficava em casa numa madeira ainda nessa época. Nessa época pré-histórica, em 66. Ele ficava em casa ainda. Mas tinha montado ele internado no colégio lá, né? No colégio. Tá dando trabalho. Tá dando trabalho. Eu queria surfar. Quando eu queria surfar, ele mandava pro colégio interno. Naquela época. Ele mandava pro colégio interno. Quem é surfista. A conversa era outra. Aí quando chega em 65. Chega o Roberto Fadu. Com a prancha toda de madeira. Tinha quase de cima e de embaixo. Com o isopor no meio. Pra ter flutuação. Ajudar na remada. Fica igual um aluguel. Acho que não vou comprar uma dessa. Tá ficando difícil aqui. Dois amigos me chamando pro rem. Essa é a história. Deixa eu vim aqui. Ainda na remada. Essa é a história. Não sei. Aí tá sentado em 65. Ele já passou em 62. Estamos em 65. Com o central da paciência. Lá sozinho. Porra. Só nós dois hein brother. Que tristeza. Cheguei no terceiro. Aí desse Roberto Fadu. Lá minha pai andando. Dois carregando. Não vi que ele atrás. Encabelando. Correndo. Encabelando. Aí desceu. Botou para cima. Quando chegou perto de mim. Jolly Hooks. Porra. Que isso Roberto Fadu. É um longboard. Todo pintado. Amarelinho. Ele não. É a última invenção da ratinha. Em 65. Aqui é uma delícia com isopor. Dentro. Não pode. Porra. Começou na porra da ratinha né. Ainda não tinha inventado a resina. Tem que ser uma delícia. É que ser uma delícia. Madeirinha com isopor. Que não conseguimos inventar. Ainda não estava lá atrás do projeto. O três meses era uma delícia. De um ator. De sapateiro. Não colou o madeirinho com isopor. Não colou. 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 No colou. Ele foi... Ele... Existeu e Gaviel. Existeu e Gaviel. Existeu e Gaviel. E o Luiz. É Luiz. E o Julio Gaviel. Eu tive morrido. Não sei de diabo. Não sei de uma fábrica. Aí voltando ao assunto. Ele volta com 66 e volta para a primeira ficha fabricada na Bahia, esse flamborho. Não o longboard, mas o flamborho. Certo? Para chegar na Bahia. É para o São. É para o São. Ah, é para o São. Ou tal, para o flamborho para chegar nas fichas. O Querrati nunca fabricou longboard. Quando ela descobriu a resina, ela fabricou logo o flamborho. Ela não fabricou longboard para vender para a galera. Então os baianos tiveram esse flamborho. Longboard, ninguém passou pelo longboard na Bahia. Que tem uma história, que tem uma fotografia. Então o regime é uma coisa mais velhinha. Mas hoje tem um longboard na Bahia. Não, hoje é. Eu vou chegar no longboard. Se der aqui a filmagem, a gente vai chegar no longboard. O dia que chegou no longboard. Ele voltou com essa prancha. Aí passou os 6 meses usando ela. Ele chegou para mim. Ferdão, vou vender a prancha. Olha a evolução do Sofro chegando. Ferdão, eu vou vender esse longboard. Você está a fim de pagar. Eu digo que por meio de 40 quilos eu quero. O que você quer, Alberto Fador. Isso é 150 contas. O pai, não vai chegar no checão. Aí pagou, esqueceu esse flamborho. Já descrevei o meu de 40 quilos. Estou do lado de manda. Passei com resina firme e piscina. Poxa. Poxa. No mesmo dia ele foi lá na Ratinha. Passou a viagem de 67 para 68. Volta com a cancha vermelha ganzeira. A primeira ganzeira da Bahia. Ele voltou. Eu falei. Porra, cara. Você me vê esse canchão da rua. Eu estou com essa máquina. Meu Deus. Espeta. Uma coisa que eu te paguei. Poxa, beleza. Já está bom. A primeira ganheira pesadona. Aí chegou a primeira ganzeira em 67. E aí, pronto. Alex Conheguete começou a montar a cancha. Outro em 67. Aí veio o Catarino. Aí veio o Carlos Damiro na escada de fora em 69. Carlos Moraes. Carlos Moraes. Essa galera foi chegando ali devagarzinho. Quando chegou em 72. Eu tiro uma foto na praia de um dia. Eu pergunto bem sofista. Ele joga muito. Depois chega aqui. Roberto Fadu. Quando chega. Vamos mudar. Vamos mudar. O ângulo dessa filmagem. Você é do lado ou do outro. Deixa eu olhar o conteúdo. Minha gata filmando ali. Meu brother aqui foi lá. Uma coisa histórica. Tão longe da minha terra. Uma pessoa tão importante. Este cara. Até o som melhorou. Com a risada aqui. Mas porra galera. O assunto é sério. Então. Estou contando a origem do sofro em minha terra. Certo. E todos os bairros lá sabem disso. Certo. Todos os meus amigos sofram na minha cancha. Todos os feras sabem disso. Agora tem uns dois. Todos tenho que deixar revistados. Dois descarados. Vamos falar o nome. Que morrem de inveja. Dois de cotovelo. Dois de cotovelo. Dois de cotovelo. Porque o sofro começou igual a você. Que começou na minha porta igual a você. ドislação ou a gente sempre mais iludar. E você prometeu songs absurdo. Que acorda na presença de hearts. Acho que vai lá. Aí começou outros na Bahia. Depois os americanos. Chegou a última vez. Aí minha любимa foi a fabricada do Brasil. Querem saber a fábrica Goet. Veio de São Paulo. Da fábrica de Gui. Primeiro fabricada bem presente do Brasil. 初 thought in the house and 좋을 the milk gae! Naồi time got hit. Naquela fotografia histórica que você tem em sua mão. Conserve em L Guargo em pancance. Muito vai estar com inveja, com 6 anos de idade, resumindo né, que a bicicleta é minha e está no nó de soço. Não lembro, já treinarei, olha essa mulher aqui. Deu início então, deu um contrapalho inicial. É aquela história, mas a menina estava com a volta. Você contagiou muita gente nesse esporte maravilhoso. Todos os baianos, todos os baianos nasceram aqui na palma do rei Fredão. Pode ser velho, careca, cabeludo, todos nasceram na palma do rei. De 62 pra cá, meu irmão, quem comandou. Aqui está vivo né, porque o resto já morreu. Beleza Fredão, rapidamente aqui. Resumindo até sério né, a história é séria. Essa, pela viagem que eu vou voltar em paz aí com minha mulher e minha filha. Tudo em paz, essa é a história da vida, sem uma vírgula minha a mais. Rapidão, o Pico do Brasil. Porra, eu vou ter que dizer um minuto, estou aqui com você. Não, vai vir o Pico do Nordeste, eu quero o Pico do Brasil. Ah, do Brasil, o Sacoarima né, cara. O Sacoarima é onde eu fui lá, assim, por muito tempo atrás e porra, no campeonato. Do Nordeste? Do Nordeste e Noronha né, Miguel. Havaianos. Na Bahia? Na Bahia é minha praia Torrefação né. Uma das gigantescas, por causa da minha casa que eu vi aí, semana passada. Quatro gigantescas e eu voltava em Nova Ila. Você se espera em qual surfista? Fala aí do Brasil. Eu vim de uma geração que Gary Lopes era garotão. Oh, bateu na mosca. Eu vi surfontei em 62, 63, tem que ver. Mesmo em Nova Ila, quem surfonte dessa época. No Rio, pouco também. O surfista é brasileiro no Rio? No Rio não, no Brasil? No Rio eu vou dizer um cara que eu gosto pra caramba, porra, Pico do Nuta né, meu irmão. Eu não gosto. No Rio é São Paulo. Ah, do Brasil? Tudo bem, São Paulo. Fica com o Rio que eu gosto também. Porque é minha idade por receber na Bahia né. Lá no Estrela Mara aí, perdido, óbvio. O rapaz não gosta de assaltante aqui. Se for que é arma aquele, é uma amizade que eu tenho com ele. O surfista é da Bahia? Não, primeiro do Nordeste. Do Nordeste? É, porra, sabe me envolver, eu sou fã. Eu tenho que conhecer agora, posso apertar no milho agora. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço de energia verde. Certo? Tem que o tempo é tanto que o profissional está perto dele né. O cara que eu sou fã agora. Na Bahia? O surfista é da Bahia. Eu vou ter que falar, meu irmão. Tem que engagar. É tantos amigos que eu vou ter que falar um né, meu irmão. Eu vou ter que falar um que eu gosto pra caramba. Que não tenha mágoas os outros. Como é que são todos? Mas você tem um. Um, dois. Samir Silva. É um cara que é meu irmão. Adora a família toda. Então mais de... Pô, Samir, Maurício, Abubá. Pô, Riltinho. Pô, cara. Se eu for voltar aqui, é muita fera. Putos caras bacanas. O chefe internacional? Internacional. O Gary Lopes, né? É. Aí você foi o primeiro chefe internacional, pô. O cara, né? E do Brasil? No Brasil eu vou ficar também com a Bahia lá, meu amigo. Da Bahia eu vou ficar um tá depois, tá? Ainda? É. No Brasil eu vou ficar com o rico, meu irmão. Deixa miserável. O cara é legend de ver, né? É. E da Bahia? O que é do chefe da Bahia? Da Bahia eu vou ficar de Maurício Mubáque, Radar, Algo 3, né? Maurício Mubáque, Radar. A Zabubáque, né? A Zabubáque, né? E Samir Silva, né? Com certeza. Um grande chefe. É os top. Falei os top lá na Bahia. Maurício Mubáque, Radar e Samir Silva. Que recado você dá à nova geração do Sofro? Porra! Que guarde seu registro, suas coisas. Que agora você é jovem, mas em pouco tempo você vai ser um legend. Vai querer ver algumas coisas do passado, contar alguma coisa com alguém, fazer uma entrevista. Uma coisa assim. E às vezes você tem um material, certo? Vai dar uma foto bem antiga, bem que seja humilde. Então isso é importante para os leves, para a história do Sofro. Certo? Beleza. Agora me diga uma coisa. Você já citou aí que foi a oportunidade de apertar a mão de conhecer pessoalmente para o governo. O que de fato aconteceu aqui nesse encontro, no primeiro encontro do Sofro em Modesto. Mas eu queria falar assim. O que você achou nesse evento, em poucas palavras, para a gente fechar essa entrevista? Em poucas palavras, ele falou que foi o máximo, foi o primeiro e único, meu irmão. Um ouve outro. Não teve tanta fera junta, não teve tanta coisa verdadeira, a reunião verdadeira. Ninguém veio aqui para... Eu estou indo para ver seus amigos, cara. Foi uma coisa linda. Foi uma fraternização, meu irmão. Foi lindo, cara. Fiquei me arrepiando... Porra, cara. Fiquei lá de arrepiar. Vale um momento de arrepiar, cara. Coisa verdadeira. O que é que vocês estão unidos? Não importa se não é melhor, se o pregão estão unidos, cara. Vocês estão unidos pra caramba. Foi lindo ver isso. Vou voltar mais forte. E isso, cara. Eu não passo 40 anos, não. Você fez isso. 48 anos, vem agora em 2000. Agora não. Foi difícil. Foi difícil. Não sabia que você estava vivo. O Leste morrendo, né? O Leste morrendo. Você vai me matar, velho? Então, porra, cara. Você tem que pegar o Leste vivo aí, meu irmão. O Leste no Leste. Se eu morrer, você vai ir para formar até uma estátua, pelo menos. É, uma praça. Você viu uma coisa... Fisola. Fisola. Meu pai morreu com 93 anos, então... Mas, veja só. Bacana. Estivemos aqui com o Fredão. Nelson Veiga, que faz essa cobertura. Entendeu? Acho que isso foi um depoimento importante. Não só para o evento, mas para... Você tem guardado isso aí. A história do surfe. Entendeu? Como você mesmo me falou há pouco. Que tem muita esfumagem, muita coisa guardada. Isso não vai ser para a gente. Isso vai ser para a futura geração. Mas alguém tem que documentar, tem que registrar para dizer que o fato aconteceu. Com certeza. De boca só. Beijo. Já deixou a coisa registrada. Não sei aqui no Nordeste, em sua área aqui. Mas na Bahia, só quem conta a história do surfe é o cara aqui, meu. Bacana. O resto gagueja e não emenda nada com o outro. Ó. Valeu, meu irmão. Obrigado pela atenção de ter vindo. E conto com vocês nas próximas edições do Encontro Surfe. Meu irmão, eu vi de carro, eu vi de avião para chegar mais rápido. Ah, vai passar mais tempo com a gente aqui. Valeu, cara. Foi o último a sair, né, meu irmão. O Encontro Surfe. Foi o último a sair aqui com a fera aqui, meu amigo. Foi o último a sair, meu irmão. Valeu, meu irmão. Bacana.